Cadê uma atividade cultural, somente cultura, aqui na Bahia, sobretudo, virou só entretenimento. São coisas completamente diferentes. Então, aniversário da cidade, o que a gente quer fazer? Show, uma show, porretão pra cá, porretão pra lá. Pô, vem cá, rapaz, é só isso. Esse ano, vocês precisam ficar alegres, é isso. 200 anos do 2 de julho, que marcou a independência da Bahia e do Brasil. Rapaz, 2 de julho é uma das maiores festas populares da Bahia. As pessoas precisam ter noção, às vezes não tem. Fica achando que é lavagem do Bonfim, eu não falo em número, porque é uma festa cívica. Então, não é possível que os 200 anos da nossa independência vá passar 200 anos, são 200 anos, rapaz. É preciso a gente saber marcar isso. Agora, é preciso que as nossas autoridades tenham sensibilidade. Pô, o 2 de julho, esse ano, é especial. Então, vamos fazer o quê? Mostrar a um número maior de pessoas, de jovens, inclusive, a história do Brasil. Eu quero saber o seguinte, a gente vai ficar, cultura vai ser só entretenimento, festas, vamos fazer festas, vamos fazer Réveillon, vamos fazer São João, vamos fazer Carnaval. Dia do aniversário da cidade, a gente faz porrada de show. Dois de julho, a gente não faz picas, vai lá na Lapinha, o Instituto Geográfico Histórico entrega ao prefeito o caboclo e a cabocla, as teias e bandeiras, toca seus hinos e aí vai o cortejo. Quando é ano político, meu filho, só dá candidato. Então, vamos lá.